Olá pessoal, tudo bem aí com vocês? Tudo certinho? E o vídeo de hoje é mais um daqueles vídeos customizando roupa e vamos lá, eu aqui, transformar mais uma calça jeans em uma saia longa, gente! Vou transformar essa calça jeans em uma saia longa e espero que vocês aí me acompanhem aqui para ver essa transformação dessa calça aqui em saia. Gente, eu sei que aqui no meu canal tem muitos vídeos de transformação de calça em saia. Sim, porque eu amo, sou apaixonada por saia, gente! Gosto de calça também, mas não tanto quanto saia. Então, se eu tenho uma calça jeans que já não uso mais e está lá no meu armário, excepida, ai, já quero dar uma nova versão para ela. Eu sou dessas e hoje eu vou transformar essa calça jeans, só que eu quero fazer ela em uma saia longa, gente! Eu tenho várias aqui, saias midi, saia com feira no lateral, mas nem uma calça jeans longa e essa eu quero fazer longa, tá ok? Fica aqui comigo, então, até o final desse vídeo para vocês verem o resultado dessa calça jeans em uma saia longa, tá ok, gente? E se você não é inscrito aqui no meu canal ainda, se inscreva aqui no meu canal e ativa o sininho para receber todas as notificações, todas as customizações em primeira mão, tá bom? Minha filha está lá atrás das câmeras, só gritando. Então, bora lá e vamos deixar de blá 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 e vamos à customização. Bom, meninas, aqui eu vou abrir a calça, né, como já mostrei para vocês em outros vídeos aí, você já sabe como faz, né? Eu só vou, ó, fiz o começo ali e agora eu só vou abrir assim, ó. Ó, super fácil, a costura é batida, mas ela já dá para abrir, chegou até que eu fundi, eu vou tirar com a tesoura. Tá vendo? Abrir ela é o mais, é, o mais um pouquinho complicado é abrir a calça para você não rasgar, né, o pano e tal, mas o jeans é bem forte, então é raro das vezes que ele arrasa, entendeu? Aqui só vou tirar bem aqui que eu quero fazer o fundinho ultrapassado, né? Que tá na moda aí agora, né, essas saias jeans do fundinho bem ultrapassado. Então, vamos lá fazer essa aqui do fundinho bem... Ó, já tirei, tá vendo? Agora eu vou abrir lá da outra perna. E essa calça era da boca larga. Ela era flare, entendeu? Então, o que é que aconteceu? Vai ser uma calça, vai dar, ó, o tamanho, né? Aqui, ó, fica bem, e do fundinho, é... Ainda do fundinho... Aqui, cintura alta. Daí aqui, eu vou tirar que vou ultrapassar aqui. Aqui, prontinho, ó, abri ela todinha, tá vendo? Ela vai dar uma saia bem grandona mesmo. Ó, posso tirar os bolsos atrás, né, pra não ficar... Esses bolsos aqui, se quiser tirar, posso tirar eles também. Se achar que tá bem legal, vou tirar os bolsos, tá? E aqui, eu vou ultrapassar aqui na frente, porque eu quero... Ela já é larga, olha só o tamanho, né? Então, não precisa nem de muita fenda. Só que eu quero ultrapassar aqui o fundinho. Tá bom? Vamos lá. Ó, meninas. Então, aqui eu vou medir, né, e vou tirar o fundinho, né? Não tem segredo. Aqui, só vou cortar aqui, ó, pra tirar o fundinho. Ó, vem aqui. Ó. Assim. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto